O município de Cáceres, conhecido pelo turismo e a pecuária, está se revelando em uma nova modalidade econômica, a seringa. Além de ser uma opção de renda sustentável, ainda alia lucro, desenvolvimento social e preservação do meio ambiente. É o que a gente confere agora no Panorama Agropecuário. Parece uma floresta sem fim, mas não é. A fazenda Soteco tem 2.080 dos quase 2.500 hectares de seringueiras de Cáceres. Por enquanto, apenas um quarto da área produz. Já é o suficiente para empregar 34 seringueiros que passam diariamente 8 horas sangrando as árvores cuidadosamente. Depois de 13 anos como seringueiro, Isaías foi promovido a fiscal da fazenda. É uma profissão boa. A gente sempre trabalha na roça. Quando eu decidi trabalhar de empregado, a gente já foi direto trabalhar com seringal. Tudo hoje, quer dizer, não tem muita coisa não, mas o que a gente tem é tirar do que eu trabalhei no seringal. Um seringueiro geralmente é remunerado com um salário mínimo base ou comissão de 16% a 20% do que produzir. A renda pode chegar aos 1.400 reais por mês, mas a profissão exige preparo. Nosso funcionário é registrado na CLT, então ele atende todas as normas de segurança, o uso de EPI. Isso daí a gente preza muito a segurança do nosso trabalhador. E depois a gente faz um pequeno teste, vê se ele conhece, vê se ele conhece de sangria, sabe fazer a sangria. Caso não, a gente tem uma espolinha que faz a reciclagem para a gente botar, voltar esse trabalhador de novo no mercado. Seringueiras também geram gastos com defensivos agrícolas. Até 10 mil reais por hectare durante a safra contra o ataque de percevejos e ácaros nas folhas e fungos nos caules. Nesta época de chuvas, principalmente no mês de dezembro, a produção acaba ficando um pouco mais difícil. Isso porque os seringueiros e também técnicos acabam precisando misturar coalho, uma espécie de vinagre, junto ao látex. É o que precisa para que não seja misturado a água e perca a qualidade. Apesar dos cuidados, o produto é vendido para usinas atualmente por 1,60 reais o quilo, depois que atinge o estado sólido, como neste caso. As árvores passam a produzir depois de 7 anos de plantio e, em média, até atingir os 30 anos de vida. Por dia, durante 10 meses ao ano, são produzidos cerca de 300 gramas de látex. O produto tem mercado garantido. O seringal é sustentável aqui no Brasil, até porque o consumo interno nosso é 320 milhões de quilos, enquanto o Brasil só produz 110 mil. E essa produção é distribuída para o mercado leve e é distribuída também para as pneumáticas, para a Pirelli, para a Godia e outras empresas que têm do mercado mais pesado. Estamos estimulando também, através da nossa Secretaria de Agricultura, o plantio em áreas pequenas, porque traz uma renda, vamos dizer, você cria uma diversificação da produtora para o pequeno produtor, para ele não ficar só do leite ou das culturas de subsistência, mas também que ele possa ter uma outra fonte de renda com a seringa. Então, estamos incentivando para que o município cada vez mais possa crescer, pois temos interesse também em ter indústrias da borracha na ZPE. E, para tanto, é preciso que nós aumentamos a área plantio de seringa no município.